Eu comecei a imitar a Maria Gabriela no comercial que ela aparecia de Senhora do Destino. Da nova Senhora do Destino. Ela fez, né? Ela fez parte do elenco, ela como atriz. E passava o comercial demais dela, um tristinho que ela dizia assim... Ou você me mata, ou eu te jogo no olho da cor. Eu ouvi tanto ela fazer isso que eu começava a imitar esse comercial dela. Ou você me mata, ou eu te jogo no olho da cor. Até hoje eu lembro dessa frase. Passava muito. Aí eu comecei a imitar a Maria Gabriela daí. Não foi imitando. Mas tipo Silvio Santos foi a imitação da imitação. Caetano foi a imitação da imitação. Imitava Faustão, Marcelo Rezende, Datena. Imitava tudo isso. E claro que eu não continuei trabalhando com essa linha de humor. Aí eu fui perdendo um pouco isso. Só fiquei com a Maria Gabriela. Mas na escola, fazendo imitação, fazendo piada pros meus amigos, meus colegas. Era o que eu gostava mais de fazer. Então quando eu comecei a fazer teatro, eu já queria. Já queria trabalhar com humor. Só que eu não tinha certeza se eu levava jeito mesmo. Sim, sim. Porque uma coisa é você achar que sabe. E outra coisa é você saber de fato. Sim. Até um dos professores me dizer. Filipe, você tem um tempo de comédia muito bom. Sim. Filipe, meu nome é artístico. É o cavalo. É o cavalo. Filipe, você tem um tempo de comédia muito bom. Muito seu. Sim. Porque assim, era genuíno porque não tinha experiência. Não tinha muita referência como eu tenho hoje. Sim. Não sabia as técnicas e tudo mais. Então era coisa muito genuína. Então era meu já. Desde o primeiro curso de teatro. Quando eu tive esse feedback, eu digo. Pô, é isso aqui que eu queria fazer. Trabalhar com comédia. Até eu conheci a trupe do barulho, né? Sim. Que aí foi um divisor de águas. Foi uma virada de chave. Foi, foi.